Escreveu o poeta palestiniano Refat Al-Arir Se eu tiver de morrer, terás de viver tu, para contar a minha história, para vender as minhas coisas, para comprar-vos um pedaço de tecido e uns quantos fios, falo branco com uma grande cauda, para que uma criança, algures em Gaza, ao olhar para o céu, olhos nos olhos, à espera do seu pai, que partiu numa explosão, sem dizer adeus, nem à sua própria carne, nem a si mesmo sequer, veja o papagaio, o meu papagaio, que tu fizeste, a voar lá em cima. E pense por um momento que é um anjo trazendo amor. Se eu tiver de morrer, que isso traga esperança, que isso seja uma história. Refat Al-Arir morreu, assassinado, num bombardeamento em Gaza, no passado dia 6 de dezembro de 2023. Comece com as suas palavras, porque ele pediu assim a todos os leitores do seu poema, se ele tivesse de morrer, que isso trouxesse esperança, que isso fosse uma história, que cada um de nós pudesse trazer esperança aos olhos de uma criança em Gaza. Não comece com as palavras de Refat Al-Arir, porque concordo com ele em tudo. Refat Al-Arir considerou os ataques do Hamas, do passado dia 7 de outubro, justificados. E eu aqui, na primeira ocasião, nesta tribuna, disse que eram completamente injustificados. Mas comece com as palavras de um poeta de Gaza, porque em alguma coisa havemos de concordar. E aquilo em que havemos de concordar é que as palavras ainda nos salvam e pelas palavras nos entendemos. Poderia ter começado com a história do professor Alex Danzig, um historiador que dedicou a sua vida, tendo nascido na Polónia e sendo um sobrevivente ao Holocausto, a falar da Polónia em Israel, a falar de Israel na Polónia e de trazer amizade entre as gerações daqueles que se tinham assassinado e massacrado. O professor Danzig foi sequestrado no dia 7 de outubro e ainda está refém em Gaza. As últimas notícias que tivemos dele é que o professor Danzig estava a dar aulas de história aos seus companheiros reféns e a quem o quisesse ouvir. Como fizeram ao longo da história tantos historiadores, quando foram reféns, quando estiveram nos guetos, quando estiveram nos campos de concentração, fazendo desse dom da palavra uma maneira de criar futuro relembrando o passado. O poema de Refat Alari fala-nos de uma criança em Gaza, mas também poderia ter começado pela história de Almog. Almog é o filho de dois anos de Orlevi. Orlevi é um refém israelita que está há 74 dias preso, cuja mulher, a mãe do pequeno Almog, foi assassinada no dia 7 de outubro. E, portanto, o pequeno Almog não vê o seu pai há 74 dias e a sua família, cujo tio, Micael, eu encontrei ontem, não sabe sequer dizer ao seu sobrinho se voltará a ver o pai. Queríamos começar por muitas histórias e temos de começar pelas histórias das pessoas, porque ninguém pode ter a certeza que dirá tudo certo num debate sobre Israel e a Palestina. Mas há talvez uma maneira de nos enganarmos menos. É começar pelas vítimas. Sejam as vítimas dos ataques hediondos do Hamas a 7 de outubro, sejam as vítimas dos bombardeamentos desproporcionais, brutais, injustificados à faixa de Gaza. Temos, depois de falar das vítimas, falar dos perpetradores e, independente da posição que tenhamos, saber nomeá-los por perpetradores e não ter medo de o fazer. Saber designar o Hamas como entidade terrorista que oprime o povo palestiniano e que tem um culto antissemita da morte que só quer um Estado do Jordão até ao mar. Nomear também o Exército de Israel e o Governo de Israel de Netanyahu que violam o direito internacional ao promover este cerca-gás e este bombardeamento e onde há também elementos que também só querem um Estado do Jordão até ao mar. E nomeando as vítimas, nomeando os perpetradores, dizer aquilo que ouvimos, seja aquilo que ouvi num campo de refugiados na Síria, onde havia crianças palestinianas do Iraque que tinham tido para sobreviver, sobreviver de mentir acerca da sua própria identidade, de dizerem que eram xiítas quando eram sunnitas, de contarem a deputados ali presentes a sua história e de, no fim deles contarem a sua história, estarmos todos praticamente lavados em lágrimas. Como estaríamos também a ouvir a história das famílias dos reféns e dos assassinatos de 7 de outubro. E pensar, depois de ouvir essas histórias e de ouvir os responsáveis políticos, como reunimos para preparar este debate com o representante diplomático da Palestina e o representante diplomático de Israel, saber que aquilo com que todos nós concordamos, que é que é preciso um compromisso, que esse compromisso tem a ver com território, tem a ver com o reconhecimento de um Estado, tem a ver com o reconhecimento da capital de um Estado e de outro Estado, porque não há solução de dois Estados sem reconhecermos ambos, isso, na verdade, é o mais fácil. O mais difícil vai ser estas duas sociedades conseguirem recuperar, reconciliarem-se nas próximas gerações. Quando a gente olha para as fotografias de israelitas e palestinianos e vemos que eles são, afinal, tão parecidos. E tão parecidos com libaneses, e tão parecidos com cipriotas, e, na verdade, tão parecidos com portugueses, dos mesmos povos mediterrâneos que há milhares de anos vivem nesta região. E que uma criança, quando nasce, não escolhe nascer de um lado ou de outro de uma fronteira. Temos de começar por estas histórias, porque estas histórias dizem-nos que num debate em que, naturalmente, haverá espaço à discordância, em alguma coisa temos de concordar. E nestas coisas fundamentais, temos de concordar ou perdemos a nossa humanidade. Mas há outras coisas em que, nesta Assembleia da República, concordamos. Esta Assembleia da República, não nesta legislatura, mas antes, já votou uma recomendação, em 2014, na altura, até como a maioria direita na Assembleia da República, pelo reconhecimento da independência da Palestina. Portugal já reconhece, na sua política externa, que a solução de dois Estados é a solução possível. Não é a ideal. Não será a mais justa. Não será a perfeita. É aquela em que morre menos gente. É aquela em que mais vidas salvamos. Portugal é a favor dessa solução de dois Estados. Portugal reconhece também que os colunados são ilegais. Que a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza são ilegais. Que o Estado da Palestina, ao ser reconhecido como Estado independente, tem de ter um território e tem de ter condições de viabilidade. E agora, se Portugal já tem essa posição, chegou a altura de a assumir com mais força e com mais urgência. Porque, se há algo que nós vemos na desproporção desta guerra, é que há quem esteja interessado a, com esta guerra, impedir a solução dos dois Estados. E Portugal defender a solução dos Estados, deixando de estar à espera de ser o último a avançar, para passar com outros países, como recentemente a Espanha, como recentemente a Bélgica, a dinamizar e até a liderar, dentro da União Europeia, o reconhecimento da independência da Palestina, leva duas mensagens muito importantes. a todos aqueles, que não fazemos ideia se concordariam uns com os outros, do professor Danzig, a Refata Alarir, que são a favor do compromisso, ou que eram a favor do compromisso e da solução dos dois Estados, dizer que o mundo e países na União Europeia e na Europa Ocidental estão a favor desse compromisso agora, que o acham mais urgente do que nunca. Mas dizer também, a quem queira que haja apenas um Estado, e que esse Estado tenha que vir ou da limpeza étnica, ou do genocídio, ou do apartheid, ou da discriminação constante, ou do fanatismo religioso, que não vão conseguir os seus intentos, mudando os factos no terreno, criando uma política de facto consumado e tornando impossível a autodeterminação da Palestina. Um país como Portugal, que lutou pela autodeterminação de Timor-Leste, que defende a autodeterminação do Sahara Ocidental, que defende a autodeterminação e a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, não pode deixar defender a autodeterminação da Palestina e reconhecer o Estado da Palestina enquanto Estado independente. Um país como Portugal não pode deixar de fazer o máximo que pode para salvar vidas. já houve luso-palestinianos assassinados durante esta guerra. Já houve luso-israelitas assassinados no ataque terrorista. Mas há ainda gente que podemos salvar. Há neste momento luso-israelitas que são reféns. E se ontem me encontrei com o Micael Levi, é porque o seu irmão tem pendente o processo de pedido da nacionalidade portuguesa. E há pelo menos mais quatro ou cinco outros israelitas que têm condições, segundo a lei atual, de serem portugueses. E nós sabemos que a dupla nacionalidade tem sido, apesar de tudo, uma ajuda a que estas pessoas sejam libertadas. O país que quis pôr Aristides Sousa Mendes no panteão não pode deixar da mais breve trânsito possível dar a nacionalidade portuguesa se as pessoas têm esse direito e assim podem ser salvas. O LIVRE fixou esta ordem do dia porque não nos pareceu aceitável que esta Assembleia fosse dissolvida. Temos já discutido outras guerras, como a invasão da Ucrânia pela Federação Russa de Putin, já duas vezes nesta legislatura e ainda nunca tendo tido um debate em plenária com toda a solenidade possível sobre o reconhecimento da Palestina como Estado independente e sobre um cessar-fogo imediato em Gaza, como tem pedido o secretário-geral Guterres. Não seria aceitável que esta Assembleia fosse dissolvida e não tomasse posição e não debatesse e não votasse o acontecimento mais importante da atualidade internacional. Quisemos que fosse possível outros partidos trazerem as suas próprias iniciativas a este debate. Poderíamos regimentalmente ter dito que este debate seria completamente monopolizado pelas iniciativas do livro. Se não o quisermos, acolhemos todos os projetos que venham a debate, achamos que é importante ter esse debate porque nenhum partido, nenhum país, nenhuma pessoa individualmente pode ter a certeza de ter a razão toda neste conflito. Mas todas as histórias juntas farão um caminho para a paz e alguma coisa a Europa pode dizer. É que há 80 anos nós na Europa fazíamos o mesmo classe de fazões e as sociedades europeias conseguiram às vezes pior, às vezes melhor, reconciliar-se. Talvez seja essa uma lição que ainda possamos dar ao mundo. Muito obrigado.